Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é um delicioso frappuccino, uma bebida maravilhosa para os amantes de café. Pessoal, pensem em uma bebida deliciosa, muito rápida, prática de fazer e fica uma maravilha. E fora que é muito bonito, uma apresentação belíssima para você fazer aí na sua casa. E para essa bebida gelada deliciosa, super refrescante nesse calor pessoal, nós vamos precisar de 250 ml de leite gelado, duas colheres de sopa de chocolate derretido, da sua preferência, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de cacau em pó e 250 ml de gelo. Aqui eu tenho gelo de café. E vou mostrar agora para vocês como eu fiz. O primeiro passo para o nosso frappuccino é fazer os blocos de gelo de café. Então, eu vou misturar uma colher de sopa e meia de café solúvel em 240 ml de água. Água bem quente para dissolver todo esse café. Como eu gosto de café forte, do frappuccino forte, aqui tem uma colher e meia. Se você gosta de mais suave, use apenas uma colher de sopa. Depois, ó, que está bem solvido, bem forte, fica maravilhoso assim. Nós vamos colocar em formas de gelo. Pessoal, já preenchi toda a forminha de gelo. O que sobrou, coloquei em um pote pequeno, tá? Porque precisa desenformar para levar o liquidificador. Então, assim que tiver congelado esse café, eu volto com vocês. No liquidificador, nós vamos colocar o café. O leite gelado. O açúcar. O chocolate derretido. Para os amantes de café, pessoal, essa bebida é deliciosa, esse frappuccino. Bem parecido com aquela marca famosa, sabe? Que vem de café. O cacau. E vamos bater tudo por dois minutos. Agora, é só fazer a decoração, aí depende da criatividade de cada um. Eu vou usar calda de chocolate e chantilly, que eu bati agora, tá? Essa calda de chocolate aqui, eu já tenho no canal. E vou deixar lincado. E vou deixar lincado. Uma bebida bem rápida, bem fácil. E perfeita para quem ama café. Não vou encher até o final. Chantilly. Olha só. E os nossos frappuccinos já estão prontos. Olha só pessoal, que linda essa decoração. Bem facinha de fazer aí para seus amigos, para sua família, aí na sua casa. É muito rápido, é muito prático e delicioso. E eu garanto para vocês que fica igualzinho àquela rede lá famosa. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, se você gostou não esqueça de clicar no gostei, compartilhar os nossos vídeos, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.